O senhor chefe da localidade disse que Riame tem 4 bairros e tem 30 mil habitantes aproximadamente. Mais tarde, o senhor administrador vê dizer que está aqui uma parte dessa população anunciada pelo chefe da localidade. Quando eu reparo a minha esquerda, a minha direita e a minha frente, a pergunta que eu faço é esta é uma parte da população ou está aqui toda a população? Sobrou alguém em casa? Está bem. Obrigado. Muito obrigado. Eu e os meus colegas que estão a acompanhar esta visita, estamos aqui em Riame para conversar com a população de Riame. Podemos conversar? Muito bem. Então vamos começar por o que vocês disseram nas danças e aquilo que disseram também na mensagem que foi dida. São três coisas que falaram, mas depois, mais tarde, poderão vir acrescentar se for necessário. Eu vou falar dessas três coisas que falaram. A primeira coisa foi dita durante a dança das minhas irmãs ali em palco. E disseram, há uma escola, o primário de Puro Grau, que parece estar aqui a 5, 7 quilômetros. Querem que essa escola de Puro Grau seja transformada numa EPC, uma escola primária completa, que tenha também o segundo grau e seja uma escola de cursão convencional e também tenha um bloco administrativo. Então, uma escola completa. Do mesmo modo que construímos a escola secundária de primeiro grau e outras salas, vamos também, com este pedido que foi feito, programar a construção dessa escola. Pediram também que, além das duas antenas que aqui há, da MCEL e da MUVITEL, também venha a Vodacom. Quando nós voltarmos a Nampula, vamos falar com a Vodacom, dizendo que a população de Riano gosta muito de vocês. Por favor, corram para colocar uma antena lá. Eles vão vir colocar antena.